Olá, bem-vindo ao Tendência Xabi Chique. O meu nome é Ana Paula Rebelo, venho do cantinho da artesã na Cova da Piedade em Almada. Hoje trago-vos uma peça particularmente interessante. Trago-vos uma moldura pendente, mas o que penso que é mais interessante é o suporte, este penduro. É uma peça que eu penso que é muito versátil, ela tem a capacidade de dar-nos uma decoração em altura. E hoje eu não quero a moldura e quero uma bola, quero um coração, quero... Conforme a temática, a época, eu posso ir alterando a própria decoração, mantendo o mesmo suporte. Temos aqui outras variantes, portanto, temos esta mais romântica, por exemplo, para o dia das mães. Temos esta mais, por exemplo, para o Natal, mais clássica, para uma outra situação mais clássica. Mas hoje, em particular, iremos debruçar-nos sobre esta moldura. Feita a apresentação, vamos passar a enumerar o material necessário para a sua elaboração. Espero que gostem. Até já! Entretanto, sendo uma superfície muito lisa, antes de darmos o primer para metais, convém agredir um bocadinho. Portanto, passar a lixa, tirar este brilho, para que o primer fique melhor aplicado. Portanto, consigamos que fique aplicado. Portanto, eu já tomei a liberdade de o fazer. Portanto, já passei a lixa nele todo. E agora sim, vamos aplicar o primer. O primer é à base de água. Neste caso, eu escolhi já com cor, porque me ajudará para a técnica que eu vou fazer. E convém também dar duas de mãos. Sendo uma superfície não porosa, naturalmente temos que respeitar muito os tempos de secagem. Agitar o produto, naturalmente. Aplicar com o pincel macio. É um produto que protege contra a colusão. Portanto, é mesmo para metais. E agora resta-vos deixar secar. Enquanto o penduro seca, vamos trabalhar a nossa moldura. Entretanto, para abreviar, já foi trabalhada com o primário. Portanto, já foi dado o primário. No meu caso, eu dei com uma laca. Secou. Foi a peça toda lixada. Não teve necessidade de qualquer correção. Mas caso houvesse alguma correção a fazer, faríamos a correção com uma pastazinha de modelagem. Neste caso, demos o primário. E já dei a cobertura de preto. O mesmo fiz, porque esta peça não tem uma base. E eu improvisei com o cartão. E dei igualmente a tinta preta. Porque, lembrando que se estamos a trabalhar uma peça em chábi, vamos ter que naturalmente dar um aspecto envelhecido. E optei, desta vez, por fazer um craquelê. O verniz craquelê. Para fazer o estalar da tinta. Vamos aplicar. Eu prefiro aplicar o craquelê com uma esponjinha. E vamos fazer em ambas as superfícies. Na madeira e no cartão. Aplicamos. Vou só aplicar. Vou deixar esta zona aqui. As extremidades. Vou deixar para fazer a técnica do ferro. Aqui vou apenas fazer com o craquelê. Podemos fazê-los com batidinhas. Podemos fazer. E eu aqui vou fazer. Na superfície toda. Mas posso também fazer um craquelê interrompido. Porque nem sempre a tinta estala exatamente igual. Vamos deixar zonas em que estala mais. E outras em que não estala. Portanto, fazemos um craquelêzinho mais interrompido. Portanto, eu faço. Não vou dar em toda a superfície. Para dar um aspecto mais natural. Embora aqui, para verem a diferença. Eu vou dar nela toda. Isto é um produto à base de água. Limpa-se com água. Uma das recomendações que dou. Estamos a falar da Corfix. Mas devemos sempre, sempre, sempre ver. Consultar as indicações do fabricante. Há vernizes que demoram. Têm necessidade de um grande tempo de secagem. Outros nem tanto. Portanto, este verniz craquelê da Corfix não necessita de uma grande secagem. Geralmente, naturalmente, temos que ver com o tempo que estamos. Mas entre 5, 10, 15 minutos. Uma secagem à superfície. Ele fica seco. Mas fica em um ponto de mordência, digamos. Em profundidade, ele não está completamente seco. E aí sim, por esse motivo, o craquelado é mais bonito. Poderão dar um secador. Eu não o aconselho. E vamos deixar secar naturalmente. E depois, então, aplicar a segunda tinta. Vamos, então, aguardar a secagem. Já esteve a secar cerca de 20 minutos, porque o tempo está um bocadinho mais úmido. Qualquer das formas, não sei se a câmera conseguirá ver. Há aqui algumas partes que não estão tão secas. Mas eu prefiro assim, para verem que se pode, ao mesmo, aplicar o produto. Aqui vou usar dois batidões, porque tenho duas superfícies de aplicação. Vou usar o maiorzinho para aqui e o baixo pequenininho, naturalmente, para a mordurinha. A aplicação. Não podemos bater muitas vezes no mesmo sítio, porque senão corremos o risco de o craquelê não abrir. Portanto, vamos tentar cobrir, mas procurar não bater mais que uma vez no mesmo local. Portanto, eu vou carregando mais vezes o batedorzinho e vou aplicar na mordura. Não se preocupem se, por acaso, passar um bocadinho aqui para estes recortezinhos. Depois passamos novamente o preto e corrigimos. Aqui que já está ligeiramente mais, tento só na pontinha aplicar e procuro não passar em cima. Aguardemos, então, a secagem. Completamente seco. Uma vez que a teia já tem cor, vamos apenas utilizar uma patinzinha, vamos utilizar a pasta metálica, ferro. Mas, se numa superfície maior, vamos diluí-la. Qualquer pasta metálica, quer seja ouro, prata, cobre, poderá ser sempre diluída com diluente eco ou terbentina. O diluente eco não tem cheio. E é o que nós vamos fazer. Pode dar com o dedo, sim, senhora, poderá dar diretamente, não tem problema nenhum. Neste caso, facilita. Facilita. Não precisa de muito produto. Eu estou a utilizar um pincel de pelo. Uma vez que estamos a utilizar um produto mais abrasivo, portanto, o diluente. Molho no diluente. Diluo um bocadinho a pasta. Uma vez mais, pode-se aplicar nas superfícies não porosas, nas superfícies porosas. Aliás, vamos aplicar também na madeira. E vamos... Portanto, aplicamos. Deixamos secar. E, naturalmente, para a proteção, temos o verniz Gold Fix, que é um verniz aconselhável para as pastas metálicas, para as ceras. Ele é à base de álcool. O pincel depois terá que ser limpo com álcool. Ele tem esta consistência mais espessa, mas, naturalmente, poderá ser diluído com um pouco de álcool e será mais fácil de aplicar. Deixamos secar. Aplicamos o verniz protetor e o nosso penduro ficará pronto. Dando depois, no caso concreto, uma gracinha, aplicando a florzinha de papel, que aplicamos com a cola-bloque. E damos com terminado o nosso penduro. O Cracli já está visível, portanto, já secou. É de centímetro acrílica, seca rapidamente, mas devemos deixar secar naturalmente. Como poderão verificar, conforme o produto dado com mais quantidade ou menos quantidade, assim o Cracli abre. Aqui, efetivamente, levou menos produto, praticamente não abriu. Nesta zona, levou mais produto, abriu. Fazendo a imitação também do ferro aqui na parte da madeira, diluímos um violente na pasta. Desta vez, estou a usar o pincel 427, que é um pincel biselado, simplesmente porque me vai ajudar a contornar o próprio desenho da moldura. Só dar um pequeno envelhecimento na peça. Vamos fazer a aplicação do guardanapo e optei pela cola spray 303, porque é uma cola seca e mais rápido a colagem. Portanto, é aplicada, deixando uma distância de cerca de 20 a 30 centímetros. Põe a espátula com a espátula com a espátula com o próprio desperdício. A zona do picotado da extremidade do guardanapo, portanto, podemos pressionar com mais força para o disfarçar. E fica aplicada. A cola seca. Está seca. E posso, já de imediato, sem ter que aguardar a secagem, posso cortar. Posso cortar. Caso opte por uma cola a pincel, uma cola mais apelosa, tenho que aguardar a secagem antes de cortar com a lixa e para impremiabilizar a imagem. Usamos a goma laca. Caso opte por uma cola a pincel, poderei impremiabilizar o guardanapo com a mesma cola. Posso, de imediato, fazer isto, porque a cola que utilizámos é seca e estamos a utilizar uma goma laca que é a base de álcool, portanto, não descola, nem ruga, nem umedece o guardanapo. Lembro que o produto, a base de álcool, tem que ser limpo com álcool. Tem que ser limpo com álcool. Deixamos secar ligeiramente. E vamos começar a montar a decoração. Acabamos de aplicar o verniz glitter prata para a proteção dos produtos que tivemos a dar, portanto, a proteção da própria tinta, e para dar um pouco de glamour. Como estarão a ver, portanto, que eu penso que conseguem ver, ele fica com glitter, fica com um brilho prata que lhe dá o charme, dá-lhe glamour, romantismo. Fizemos o mesmo nas flores. Fizemos o mesmo nas flores, não está tão perceptível, mas aproveitámos e demos, passámos o verniz nas flores, na rendinha e nestas florinhas secas. Vamos continuar com a decoração e vamos começar a colar a renda por trás, antes de aplicarmos. Para quem quiser, pode passar uma agulha, franzo, eu faço diretamente para não perdermos muito tempo. Utilizo a cola bloco, a bloca, peço desculpa, o fiozinho de cola suficiente e vou franzindo à medida que eu vou aplicando. Vou pôr as minhas mãos à frente. Não pretendo dar muito franzido. Como podem ver, portanto, ficou aplicado. E vamos com a mesma cola colar o acetato à imagem. Acho que poderá ser uma cópia de uma fotografia. E... E... E vamos... Esta cola é excelente porque ela cola rapidamente, mas dá-nos ainda um tempo de manobra para podermos ajeitar caso haja necessidade. E vamos fazer aqui com um boquizinho. Só para dar alguma altura. Rosinha. Fazendo uma rosinha. E com o próprio arame da flor, enrolamos à volta. Enrolamos à volta. Muito fácil. Ajeitamos. E... Vou virar para mim. Vamos aplicar. Com cola de silicone. Com cola de silicone. Mas antes de fazermos a colagem final, vamos montar. E... Depois, aplico metálico, prateado, de coração. Sendo esta peça quase um mino ou amor. Agora... O romantismo. Vamos fazer aqui. Este é um botãozinho metálico. Vamos fazer aqui a bola assim com a mesma renda. Para poder enfiar. Para poder enfiar. Se nós fizermos um bico na própria renda, é mais fácil conseguirmos introduzir mais facilmente a renda. Vamos fazer um bocinho. Vamos fazer um bocinho. E vamos dar uma graça. Uma vez que temos uma moldura pendente, vou pôr uns pendentes. E vamos começar por colar. Deixamos a colar um bocadinho. Cuidado para que a cola não toque no acetato. Mais corrente, menos corrente. Ficará ao vosso gosto. Penso que assim já estará suficiente. E agora, para terminar, aplicamos as flores. Escondendo. E agora, eu vou pôr um bocadinho. Pôr a peruzinha no topo. Da moldura. E damos com finalizada a moldura. E agora, eu vou pôr. E agora, eu vou pôr. E agora, eu vou pôr um bocadinho.